Você se acha vítima, mas sou só eu que estou sofrendo e você sabe bem Sendo tachada de maligna, mas acredite em mim, isso é pelo seu bem Apego no olhar, uma verdadeira fala que todos vão aceitar E mesmo que me jogue em esclame não vão parar Até que o mundo veja que eu não sou a única peca A humanidade é cheia de pessoas achando que podem tudo Mas eu vou provar o contrário e revelar alguns fatos sobre um ser imundo Que como os outros que eu já falei, esse é o mais empurguenante Não merece ter respeito e nem nada, por isso eu irei arrancar sangue E a população se intriga, crítica avassaladora Pode me chamar de tudo o que quiser Mas seria ousadia me chamar de Manipuladora Com a etimonia que é louca Com a mente pior do que a dos outros E se tiver essa oportunidade, faria de não Não que eu queira ver outras pessoas te machucar Mas não nego o que repetiria sem evitar Se for me soltar, insulta, vai dentro de altura Prefiro que me chame de maluca Queria saber o que cê faz aqui Porque mentiu tanto sedento por loucura Cometeu um erro, pois você acabou de cair Na sua própria arapuca O que veio me atrapalhar Moçando esse vídeo cheio de mentira Por acaso o que me difama Cuidado porque agora está sem saída O seu vídeo é outra Já você achou que poderia ser Só falta a sua própria armadilha Vou provar que é o espanhol Somente quem merece E você merece E quem abre as cotinhas Foi o que eu pensei Você esperava, mas fica tranquilo Pois eu nem comecei Vamos acabar de uma vez Por esse segão de mentiras Que duram bem mais que um mês Ele está dito um não Mas hoje esse Deus irá cair Ele paralisa no chão E vocês não podem saber que os errados são vocês E a verdade está guardada A primeira palma da minha mão Manipula, agora Doente, maníaca, louca Sou a mente pior do que a dos outros Se eu tivesse a oportunidade Faria de novo Não que eu queira ver outras pessoas te machucar Mas não nego que impediria Sem evitar Sinto me soltar, insultar Mas dentro de altura Prefiro que me chame de maluca Você se acha vítima Mas eu sou eu que estou crescendo E você sabe bem Sendo taxada de maligno Mas acredite em mim Isso é só pelo meu bem Furando, olhando A vida é de tão falsa Que não vou acreditar E mesmo que me julgue E exclame Não vou parar Até que o mundo veja Que só eu posso pegar Como chamou isso mesmo Ai, sou o cabelo de México Eu quero ver